É rapaziada, não dá nem pra acreditar, né mano? Eu também não tô acreditando Acordei bem cedo hoje pra gente já ir atrás disso daí Porque não consegui nem dormir, véi Sério, depois de muito tempo pra tentar consertar a moto Pra colocar ela em dia Pra poder fazer tudo que eu tinha que fazer Tá ligado? Pra poder, mano Acabei de pagar as dívidas dela agora Daquela outra queda que eu tive no começo do ano, mano Porque não ficou barato Uma outra grande que eu do Caio não fica barato E tiveram mais um imprevisto daí Só que dessa vez, graças a Deus, não foi comigo, rapaziada Eu tô bem, graças a Deus Não foi nada comigo Pode ficar tranquilo Muita gente, às vezes, tá achando que foi eu Porque já saiu algumas notícias aqui por aqui Mas não foi eu, tá ligado? Foi um amigo meu, rapaziada Que acabou escorregando com a minha moto, rapaziada Eu vou explicar pra vocês depois certinho Como é que foi o acontecimento Eu vou lá no Paulinho agora Pra poder encontrar com a moto Eu não vi ela ainda, mano A gente tava lá na hora Só que daí eu liguei pro Paulinho Ele foi lá com a van, buscou a moto Porque a moto não podia ligar E ele buscou a moto e tal E eu não fui ver a moto Ainda não sei como é que tá, rapaziada Eu vi só lá na hora Mas eu fiquei mais estressadão, tá ligado? E infelizmente Vamos ter que se virar com esse prejuízo aí, rapaziada Meu amigo não tem a condição pra consertar a moto Ele tá passando por vários perrengues também E acidentes acontecem, rapaziada Infelizmente, aí dando material Como ele não fez nada Até porque ele tava devagar Graças a Deus Não ralou, mano Não fez nada, tá ligado? Não fez nada Como tava frio também A gente tava com muita roupa grande, né? Blusa, calça Então não fez nada, tá ligado? Nada Graças a Deus O mais importante é isso daí A saúde dele tá intacta Mas a saúde já se me enviou Infelizmente Foi pra esquiaba, rapaziada Nossa Agora vamos... Mais uma vez, né? Minha mora O meu canal aqui Vocês vão ficar bravos Porque é só consertar a moto É incrível Conserta a moto Conserta a carro, né? Só faz isso, rapaziada Mas então Começando mais um vídeo Aqui no canal do Banco Garcia Antes de treinar no Paulinho Vou dar um anúncio rapidinho Aqui pra vocês, mano Se você quiser ficar por dentro De todas as novidades Relacionadas ao mundo do futebol Tanto quanto os jogadores Quanto aos seus times Também, rapaziada Quero te apresentar então O aplicativo da OneFootball Mano, que é muito completo Atualizado diariamente, tá ligado? Tem várias notícias lá Todos os dias Notícias quentinhas, tá ligado? E o mais legal Que você pode escolher O seu time do coração Você pode acompanhar tudo Em tempo real O que que tá acontecendo E também todas as partidas Com tabela, ranking E tudo mais, rapaziada Eu coloquei aqui, rapaziada Real Madrid E também a seleção brasileira Tá ligado? Você consegue acompanhar Todas as novidades Sobre o seu time Sobre ranking Todas as notícias Tem também aqui vídeos Pra você poder acompanhar Tá ligado? As transferências também Que o seu time anda fazendo Não só o seu time Quanto todos os times Do Brasil e do mundo Pode ver que, mano É muito atualizado Muito show de bola Lembrando então Que vai estar aqui No primeiro link Da descrição Pra você entrar E poder baixar Lembrando que é tanto Para Android Quanto para IOS Qualquer celular Roda Não vai travar Tá ligado? Você pode usar o celular Aquele nó Que vai poder baixar Tranquilo Que ele é um aplicativo Muito leve E, mano 100% recomendado Tá aí Se você não conhece Quando o futebol Esse é o melhor Vamos ali, rapaziada Vou mostrar pra vocês O que aconteceu Contar a história também É o seguinte, rapaziada A gente foi na gravação De um clipe No final de semana E acabou bem tarde E tal Eu não ingerei bebida alcoólica De forma alguma Meus amigos também O Diego Tyler Lá de Curitiba Estava aqui Com toda a molecada O Feijão O Zene Toda a molecada O Rodriguinho Estava aqui também E a gente Participou do clipe Na hora de voltar pra casa A gente passou Num posto de combustível E tinha alguns conhecidos Meus lá E daí começaram a comentar Tinha visto o vídeo da moto Do remap Eu falei que tinha ficado forte E um deles pediu Pra dar uma volta na moto E eu não sei falar não Pra ninguém Eu acho que esse é meu erro E infelizmente O pneu gelado Ele acabou dando Uma escorregadinha Não foi rápido O local que ele estava ali Não tinha como correr Mas o problema foi Que quando a moto virou Tipo, ela saiu de traseira Assim, chacoalhou E lançou, né E quando ela foi pro chão Que ela acabou Dando e ficando bastante Vou mostrar pra vocês O que aconteceu Mas infelizmente Isso daí, mano O meu parceiro Também não vai ter Condição de consertar Ele já me falou Não, infelizmente Vamos ver o que eu posso fazer Se eu conserto agora E mais pra frente Quando ele conseguir Ele me dar Porque eu também Não vou ficar com essa moto Enroscada há muito tempo Vai ficar um custo Acho que relativamente bom Eu vou ver com o Paulinho Certinho Depois vamos fazer um orçamento Vou mostrar pra vocês Mas infelizmente Isso aí, mano Emprevistos acontecem É tudo dando material O moleque está bem Não fez nada Não ralou Ele não estava correndo A rua que ele virou Não tinha como ele correr E o BO É que mano Está fazendo muito frio Aqui na cidade Estava fazendo mais ou menos De menos de 10 graus Aquele dia Em torno de 5 a 10 graus Estava muito frio, mano Muito frio E o pneu supercorso No gelo, mano Escorrega mesmo Não tem o que fazer Não tem o que fazer E escorregou A moto foi pro chão De novo Só que agora foi do outro lado Quando eu caí Foi pro lado esquerdo Agora ela tombou pro lado direito O slider forçou muito E também foi Um dos causadores da quebra De uma das peças Que eu vou mostrar pra vocês ali Infelizmente Agora eu não sei O que eu vou fazer Vai ser um prejuízo grande Rapaziada Mas eu já estou vendo Comenta aí embaixo Estou pensando em mudar de cor Para dar uma repaginada na moto Comenta aí algumas cores Que vocês acham Que vai ficar bacana também Para a gente poder montar E é isso aí rapaziada Vou filmar ali a moto Para vocês Eu também nem sei Aonde que ela está aqui Porque Não é que tem que voltar Que daí fim de semana Está tudo almoçado Deixa eu ver se encontrar Aqui para dentro Mas é isso aí rapaziada Problemas acontecem É um prejuízo Que a gente vai ter que se virar Agora Eu sei que quando a pessoa Pega um negócio seu Ela é obrigado a pagar Assumir o compromisso Sempre prestou Se o negócio estava bom Igual eu sempre fiz Sempre paguei os prejuízos Meus amigos também A gente sempre trabalha De forma justa Mas dessa vez Eu não sei o que eu vou poder fazer Vai ser um prejuízo grande E eu estou pensando Em montar essa moto E ir mais para frente Passar ela para frente Ou não sei Fazer uma rifa aí para vocês Para poder me ajudar No rolou do concerto Mas é isso aí Vamos sentar certinho Depois mais para frente Conversar Quem quiser topar também A rifa da CB1000 Eu vou montar Com todas as peças top Igual a gente sempre faz Produtos de qualidade O trampo do Paulinho É recomendável É de qualidade E não vai ter muito problema não Vamos montar um bagulho top Igual eu sempre faço Igual eu sempre quis fazer Pintura top Vocês podem ver Ah, jogou a para tudo A CB1000 sempre foi feito Trampo top Excelente Tipo de concessionária Mas vamos ver O que vai dar isso aí Rapaziada Nossa CB1000 está aqui então Bebemil tadinha Está dodói mano Graças a Deus Não foi um tombo rápido Pode ver Que mano O que mais fodeu Foi que quando ela tombou Para cá O guidão entortou E pegou um pouquinho No tranque Mas isso aí mano Dito que o Modena Dá um talento Então ele volta também A asa deu uma rabiscadinha Que isso aqui é delay Primeira coisa que pegou no chão O slider comeu ao contrário E o problema maior Foi essa parte de baixo O slider aqui Era para ter segurado Não segurou nada Ele quebrou aqui o suporte E trouxe tudo para baixo Aí o Paulinho viu Falou que tem conserto também Vazou um pouco de óleo aqui Mas tem conserto Não é nada que vai comprometer Aí pode ver O pedal está intacto Quebrou a pedaleira Mano Não pegou nenhum escape no chão Tá ligado E deu uma triscadinha aqui Mas isso aí também Vai ter conserto Da parte de cima Rapaziada Quando ela tombou Ela quebrou o burrinho de freio E o cabo do acelerador Que foi as coisas mais graves A setinha aqui também Perdeu só a capinha Não foi nada de grave Mas mano O BO é essa parte aqui de baixo O slider aqui segurou Só que esse daqui não Mas o Paulinho Falou que tem conserto Não vai ficar tão barato Porque pegou um pouco Da tampa aqui Mas tem como consertar Rapaziada E quando o Paulinho Fala isso aí Pode ter certeza Que mano Olha a experiência Que ele tem Como moto de corrida Se ele falar uma coisa Pode confiar Que o trampo É de qualidade Tá ligado Mano Eu sei que muita gente Vai falar Não mas você fez Aquela rifa do Gol O que você fez Com aquele dinheiro do Gol Tá ligado Você pode arrumar essa moto E parar de chorar Você pode consertar ela E ficar de boa Mas mano Pensa comigo Eu desfiz do Gol Beleza Mas com o dinheiro do Gol Eu comprei a Paraty Que não foi barato O custo tanto de buscar Para ir Ficou mais de 17 mil reais Vocês viram também Que eu troquei de câmera Rapaziada Pode ver que a qualidade Dos vídeos aumentou muito Mano Não é por status Não é para achar de gatão Tá ligado Eu fiz um investimento No canal Para melhorar os vídeos Para vocês Para poder fazer um upgrade No canal Não é algo para mim Tá ligado Não me agrega em nada É um vídeo Para ficar mais bonito Para vocês assistirem E trazer mais inscritos Aqui para o canal A câmera também É muito cara Rapaziada Tive que comprar muita coisa Lá em casa também E quem lembra Que bem naquela época Quando eu fiz Boa lá em casa Com meu pai E tal Então mano Gastei muita grana Para ficar lá no AP Também Comprar várias coisas Que não tinha Que eu sinceramente Saí de casa Com a mão na frente Alta atrás Junto com a minha mãe Na época E mano Vai ficar caro Para consertar essa moto E sinceramente A gente vai dar um jeito Vou consertar E vai ficar essa dívida aí Tá ligado O meu amigo Pediu para não ser revelado E também respeito Mano Não vou ficar Tacando pedra Tacando pau Tá ligado Não tem a condição Mano Vou fazer o que? Vou ficar com a moto Quebrada até quando? Tá ligado Se fosse eu Que tivesse caído Mano Eu nem estaria de pé agora Eu estaria pelo menos Mancando Machucado Porque mano Olha o estrado Que fez a moto Tá certo Que tava devagar Mas foi um tombinho E tipo assim Ela só quebra assim Porque ela tá muito Porque é uma moto pesada Então mano Quem encostar O dia que ela tá no chão Ela vai regaçar Tá ligado Mas não foi nada de grave Nada que afetou ali O chassi da moto Não foi nada de pá Mas mano Infelizmente Como vocês sabem Tem um carinho enorme Só que agora tá assim Então é aquela coisa Mano Perca o amigo Mas não perca o sonho Que você batalhou pra ter Tá ligado Porque agora O cara não tem a condição E eu vou fazer o que? Vou ficar sem moto Não tem como né Já falei com o Paulinho A gente vai dar um jeito De consertar a moto E daí Vamos ver quanto Que vai ficar também Que eu acho Não vai ficar tão barato Porque toda vez Que moto grande cai Esquece Esquece É um bagulho que Mano Fica a cara E não tem jeito Qualquer tombinho Fica 3, 5, 8 Mano É foda Eu já caí Eu sei como é que é De resto A moto tá aí Eu não sei Ela não pode ligar Mas ela Ó Ela acende o farol Não foi nada de módulo Nada Não pegou nenhum escape Pra vocês terem noção Não pegou nem a pesadeira traseira Mano Não foi nada de muito grave A questão Que deu o BO Foi isso aqui Mano O slider forçou a parte de baixo Aqui Deu uma aberta Mas o Paulinho Falou que volto Então vou ter minhas de qualidade Então vamos ver o que eu vou poder fazer Rapaziada Pra contornar essa situação Mano Que não é fácil Agora que a gente acabou de montar a moto Depois de mano Fazer os corres Ficou algumas dívidas pra trás Eu fui pagando Quintei tudo Agora que ela tava alinhada Nas cores original Né Aconteceu mais uma vez O Digo Tuller tava comigo Mano Depois mano O Digo Tuller pode até fazer um vídeo explicando Ele tava comigo Ele tava junto comigo Lá na hora O cara mano Pegou, saiu Caiu Tá ligado Pneu gelado Não teve o que fazer Mano Até o Digão Ficou de cara Todo mundo ficou de cara O Feijão tava junto Ele falou Mano Como? Tá ligado Como? Mas o Paulinho me explicou Aqui Até como o Paulinho Já aconteceu várias vezes Que você sair Moto com pneu De pista Quando ele esquenta É muito bom Mas quando ela tá gelada Fica um perigo Fica um sabão Tá ligado E escorrega mesmo Mano Não tem o que fazer Escorrega O bagulho Quando você vê Ela dá um bagulho Esse bagulho de high side Na moto Ela chacoalha 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 E quando ela fecha Tudo que ela vai virar Ela te lança Entendeu Foi isso aí Que deve ter acontecido Lá na hora Porque ele pegou Saiu na esquina de baixo Que foi o acontecido A gente tava lá Viu que ele tava demorando Pra voltar O Digão até falou Não Acho que aconteceu Alguma coisa Porque mano Tá demorando pra vir Tá ligado Ela montou o carro Chegou lá A moto no chão E não ralou Não fez nada demais Ele só foi lançado O problema foi que a moto Como tava devagar Ela tombou E forçou os sliders Do contrário Deu o que deu Mas vamos ver O que a gente pode fazer Pra contornar essa situação E trazer ela nova de novo Vai ter mais um trabalhinho Pra nós aí Trabalhinho básico Acabamos de montar ela Quebrou aqui A parte de cima O nervatório da bomba de freio O tanque Pegou os sliders Pegou aqui O escape nem chegou a quebrar Graças a Deus Feio nada não Pedaleira Não pegou os sliders de roda Não pegou nada Deu uma desalinhada na frente Vai ter que alinhar É né Isso aí é normal Toda vez que ela encosta no chão Tortuguidão Quebrou aqui Ah, o aspirador A gente não tinha reparado Coisa básica É o básico É aquele tal de high side Que você falou Quando ela patina pro lado de cá E joga o cara pro outro lado Pneu frio Então assim Ela patina o pneu A hora que você tira a mão Ele gripa Ele te joga É o que acontece na pista Sim E pode vir aqui rapaziada O pneu fez isso mesmo Ele marcou Aí o cara ele deve ter saído Acelerou Ela patinou Aí o cara assusta Normal A hora que você fecha o acelerador Ela gruda E aí ela te joga É o high side Que a gente fala Nas corridas Entendeu? Tipo o cara fazendo a curva Ele dá a mão A moto começa a patinar Ele não pode fechar o acelerador A hora que ele fecha o acelerador O pneu gruda Mas no susto O cara acaba fazendo Ele vê que a moto saiu de controle Exato E outra Tava frio né cara Tava 10 graus 2 e meia da manhã Orvalho né meu Sei lá Passou na faixa As vezes Não sei se tinha faixa ali Tava saindo sinaleiro ou não? Não Ele Mano Ele saiu lá do posto Duas quadras pra baixo Ele demorou pra voltar Tá ligado Aí nós foi atrás A moto tava caída Lá no canteiro Eu assustei A gente acabou de montar O Diego mesmo viu Ficou de cara Ficou de cara Ficou como que ele fez isso Tá ligado O duro que o cara não tem grana Não tem a grana E mano Vamos ver o que a gente faz aí Pra ajudar Demorou O Modena já falou também Que a cultura Tá lá na mão dele Deixa com nós Vamos desmontar ela Demorou Já começa a arrumar Fechou Mais uma missão pra nós É nóis Tamo junto Já voltei aqui pra casa Pois é Tô montando esse escritorinho aqui Né Nenhum dos quartos aqui do apartamento Pra poder trabalhar mais em paz Tá ligado Ter o meu canto Pra poder trabalhar Pode ver que eu já tô montando as coisas aqui A gente tá finalizando mais algumas coisas de imóveis e tal Vai ficar muito show mano Eu acho que vai ser bem mais da hora Pra poder produzir conteúdo pra vocês E vou tentar fazer um cenário aqui atrás Sei lá Bolar algo bem bacana aí Pra ficar bem show de bola Então é isso daí mano Problemas acontecem Agora a gente vai ter que se virar pra consertar essa moto É Infelizmente mano Não quero perder a amizade por causa disso Mas A minha moto tá dodói E eu acho que vou ter que me virar pra fazer isso aí Pra consertar né Igual o Paulinho falou Vamos correr atrás Juntar as parcerias aqui do canal E Vamos montar essa moto de novo E comenta aí embaixo Uma cor que você acha bacana Pra gente poder montar Pra ficar legal É Eu tô pensando sinceramente É amarelo fluorescente Porque eu comprei a minha CB1000 É Vendo os vídeos do Tiozão E ele tinha uma CB1000 Amarelo fluorescente A Cátia Flávia Pra mim foi o bagulho que mano Me inspirou total E eu queria poder Tentar relembrar um pouco disso Tá ligado Ou será outra cor Um laranja fluorescente Mano Uma cor pra causar mesmo Tá ligado Então mano Comenta aí embaixo Vamos fazer esse debate com vocês É isso daí Eu tô indo nessa Aguarde novidades Tem vários vídeos aí também Da Paraty pra sair E É nós Tamo junto No próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança